Você já quis colocar em prática alguma ideia inovadora, mas não conseguiu? De olho em pessoas com este perfil, a Prefeitura de São Paulo criou o Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas, o VAITEC. O programa vai repassar um milhão e meio de reais para projetos que contribuam com a solução dos problemas e desafios do dia a dia da população paulistana. As inscrições estão abertas e quem explica melhor para a gente como é o VAITEC é o Secretário Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Arthur Henrique, que está aqui no estúdio do seu jornal. Boa noite, tudo bom Arthur? Tudo bem, um prazer estar aqui mais uma vez. Arthur, o seguinte, as melhores ideias vão receber um subsídio de até 25 mil reais, certo? Quero saber que tipo de projetos que vocês estão esperando receber. Olha, na verdade, nós podemos receber projetos em todas as áreas das políticas públicas. Então, nós estamos falando de melhoria da mobilidade na área de educação, de saúde, na área de economia solidária, melhoria das políticas públicas através de projetos com ideias, propostas, aplicativos para celular, jogos. Então, o próprio edital de conformação do projeto do VAITEC, ele apresenta estas várias sugestões e é aberto a toda pessoa com idade acima de 14 anos ou pessoas jurídicas de microempreendedores, micro e pequenas empresas cooperativas que podem fazer, então, a apresentação destes projetos até o próximo dia 30 de abril. São, vão ser selecionados até 60 projetos de até 25 mil reais. Se tiver orçamentos menores de 25 mil, nós podemos, inclusive, ampliar esse número de 60. Mas o volume total é um milhão e meio de subsídio para o programa de iniciativa, que a gente espera muita juventude da periferia participando, muitos jovens das escolas, que têm ideias, propostas para melhorar as políticas públicas da cidade. O foco principal são os jovens, realmente? O foco principal são os jovens. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso de percorrer as escolas municipais, falar com os professores, discutir junto às universidades, para que a gente tenha uma participação efetiva da juventude participando do projeto. Como que esses projetos serão avaliados? Eles serão divididos em áreas? Como é que vai ser? A ideia foi constituída uma comissão de avaliação, que é composta por representantes da prefeitura e por representantes do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Então, foram indicadas a USP Inovação, o Instituto Butantan, o IPT, são participantes do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que vão ter essa possibilidade de fazer a análise dos projetos. Então, a ideia é fazer por grupos temáticos, então, o que for de educação ambiental ou educação alimentar, na área da saúde, na área da mobilidade. E aí, cada uma dessas áreas vão analisar os projetos que vão chegar, que a gente espera sejam bastantes. Como é que surgiu a ideia de criar o Vitec? Na verdade, isso já surgiu na prefeitura, quando, no início da campanha do prefeito Fernando Haddad, uma das propostas era criar realmente iniciativas tecnológicas. Isso está dentro de um programa mais amplo, chamado Tec Sampa, que é a ideia de fomentar startups na cidade de São Paulo. E, portanto, o Vitec é quase como uma entrada nesta parte de projetos mais inovadores, iniciais, dessa cadeia produtiva, vamos dizer, de um projeto mais amplo, um guarda-chuva mais amplo, que é o projeto de apoio às startups, que o prefeito Fernando Haddad implementou e já era, inclusive, durante a campanha, uma das suas bandeiras. Me dá alguns exemplos. É mais aplicativo de celular? Que tipo de projeto? Olha, nós começamos na discussão com a própria juventude, está sendo muito interessante, porque os próprios jovens já começam a ter algumas ideias de ah, não podemos fazer um aplicativo para informar diretamente a área da prefeitura, se eu enxergo um buraco na rua, uma árvore caída e tal. O outro já fala, por que a gente não faz um joguinho de educação alimentar, da importância de alimentos orgânicos na merenda escolar, como é que isso poderia ajudar a diminuir a obesidade. Então, você vai vendo no discurso e no debate com a juventude que há uma ampla possibilidade de apoio a iniciativas, projetos, jogos, técnicas, processos. Então, tem aí um campo bastante fértil para toda a juventude poder participar. E é fácil, é só entrar no www.adesampa.com.br, que é a nossa agência São Paulo de desenvolvimento, fazer sua inscrição, apresentar o seu projeto e torcer para que seja escolhido, para que a gente possa ter essa ideia sendo implementada na prefeitura de São Paulo e melhorando a política pública na cidade. Está ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui, Arthur. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado.